E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Chegamos hoje à nossa décima sexta aula desse componente maravilhoso nessa caminhada que a gente vai ter aí de mais de 40 aulas dessa disciplina que a gente tem um carinho gigante. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que, assim, olhando o que a gente tem aqui no quadro, vocês vão achar muito estranho, porque o título da nossa aula hoje é Em Qual Gaveta Eu Procuro? Surtou a professora, né? O que é isso, gente? O que é em qual gaveta eu procuro? Sobre o que a gente vai falar hoje? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Quero lembrá-los inicialmente, né? Que vocês têm aqui no cantinho do quadro as minhas redes sociais, vocês têm o meu Instagram, vocês têm ali o meu e-mail educar. Peço que vocês entrem em contato comigo, que vocês mandem mensagem, me marquem nos stories, para que a gente possa manter esse contato e conversar durante essa caminhada. A gente chega hoje, então, né? A nossa décima sexta aula, que é uma aula especial para mim. Mas antes de explicar para vocês, afinal, que gaveta é essa? Que surto é esse que a professora teve? Eu vou só concluir o nosso conteúdo da nossa aula anterior, tá? Por questão de tempo, faltou um pedacinho ali do nosso conteúdo de figura de linguagem. A gente retoma esse conteúdo e daí a gente parte, então, para o nosso assunto de hoje. Lá nas figuras de linguagem, né? Vocês viram que a gente estava trabalhando inicialmente as figuras de construção, depois nós falamos sobre as figuras de palavras, passamos pelas figuras de pensamento e faltou, então, que a gente falasse sobre as figuras sonoras. Como elas são só quatro, resolvi colocar elas juntinho aqui da nossa aula de hoje. Mas, afinal de contas, o que que são essas figuras sonoras? As figuras sonoras, ou o que a gente pode chamar de figuras de som ou de harmonia, elas estão associadas, obviamente, à sonoridade, né? Os sons que a língua faz. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, por meio da repetição de sons. A gente tem quatro, vamos olhar cada uma delas. A primeira que eu trago aqui para vocês é a aliteração. A aliteração e a repetição de sons consonantais, como aqui no exemplo, consonantal, som de consoantes. Ali a gente tem o Cebolinha paradinho falando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, aqui a gente tem essa repetição do R, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E daí o Cascão diz. Cebolinha, você aprendeu a falar. E o Cebolinha sai e a gente vê que, na verdade, era escrito algo ali num muro, numa parede. E ele diz Lalo. Então, a gente percebe aqui que ele não aprendeu a falar. Mas, pensando nas figuras de linguagem, a gente vai olhar exatamente a repetição ali daquele R, que é o que vai trazer para a gente essa ideia da aliteração. Depois, a gente tem o que a gente chama de assonância. Se a aliteração é repetição de sons consonantais, a assonância vai ser a repetição dos sons vocálicos, o som das nossas vogais. Olhem ali nessa tirinha da Mafalda. Elas estão conversando, ela e a amiga. No primeiro quadrinho, a amiga diz. Minha mãe amassa. A Mafalda responde. Amassa só. A menina, a colega, responde no segundo quadrinho. Sim, amassa só e salga a massa. A Mafalda responde. Amassa-se, amassa na mesa. A menina responde. Amassa-se. A Mafalda responde a ela. Sim, essa massa é sã. E a gente percebe que tudo está com aquela letra que a gente chama de letra de caligrafia, letra mão, manuscrita. E, por fim, a gente tem aqui a Mafalda numa letra que já não é essa, dizendo. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, exatamente aqui, ela está falando sobre alguns exemplos de frases que não têm muita noção. Entre aspas. Mas a nossa figura de linguagem aqui vai se dar pela repetição desse som da letra A. A, massa, sã, salga. São todas palavras que têm ali a repetição dessa letra A. Onomatopeia. Nossa terceira figura de linguagem. Ela vai ser a figura de linguagem que imita os sons com fonema ou palavra. Por exemplo, quando a gente faz uma imitação de um ruído, de gritos, dos cantos de animais, sons da natureza. Então, aqui, todos esses exemplos aqui no quadro. O nhaque, para imitar, por exemplo, o barulho de comer. Brr, para imitar aqui, o tremendo de frio. O buá, bem grande, para imitar o choro. Todos esses exemplos aqui são exemplos de palavras que imitam sons. Essas imitações de sons a gente chama de onomatopeia. E, por fim, a paranomásia, que é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Por isso, para, parecidos. Exemplo, olhem aqui na nossa charge. A gente tem o jogador dizendo, Perdi o pênalti por causa da grama. Olha aqui, grama. E, no segundo, aqui, o político dizendo, Perdi o escrúpulo por causa da grana. Então, aqui, grana e grama como exemplos de paranomásia. Essas palavras com sons parecidos. Então, fechamos o nosso conteúdo aí de figuras de linguagem com as figuras de som. E chegamos à nossa pergunta de hoje, da nossa aula sobre as gavetas. Como é que a gente organiza as palavras que a gente usa no nosso cotidiano? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já se perguntaram como é que a gente simplesmente... Se vocês pegarem um dicionário, existem dicionários que são gigantescos, enormes, com, sei lá, mais de mil folhas. Como é que a gente pega aquele monte de palavras que está lá no dicionário e joga para dentro de uma linguagem na prática? E como é que a gente organiza qual palavra usar? Ou como é que a gente seleciona que palavra usar em cada contexto? Morfologia. Não tem como a gente falar em organização de palavras se a gente não falar em morfologia. A gente vai estudar, a gente começa hoje, então, a estudar como é que funciona o processo morfológico das palavras. Como é que funciona esse processo morfológico da língua. Para isso, eu trouxe para vocês uma definição do que é morfologia. Porque não tem como a gente falar dos conceitos sem entender que conceito é esse. A morfologia vai ser o estudo do aspecto, da forma e da aparência externa da matéria. Ou seja, ela é um estudo da classificação, da origem, da flexão das palavras e dos processos de formação pelos quais essas palavras passam. Então, quando a gente está falando em morfologia, a gente está falando da palavra separada. Eu olho para uma determinada palavra e eu vou entender de onde ela veio, como ela se forma, que tipo de palavra ela é, que tipo de variações ela pode ou não sofrer. Então, isso é a base do nosso estudo morfológico. É para isso que serve a morfologia. É isso que estuda a morfologia. Para a gente falar em morfologia, não tem como não falar sobre as nossas classes gramaticais. O que são essas classes gramaticais? São as dez maneiras de organizar as palavras que a gente tem na nossa língua. Sabe quando eu dei o exemplo do dicionário, aquele livro grosso, com muitas folhas, e milhares e milhares e milhares de palavras, todas as palavras que estão lá dentro se organizam em uma dessas dez classes gramaticais. Todas. A gente pode ter milhares de palavras. Todas elas vão pertencer a uma dessas classificações. E daí eu chego nas nossas gavetas. Professora, eu não entendi bolhufas do título da aula de hoje. Não faço ideia do que a senhora está falando. Pois bem, aqui estão as nossas gavetas. Pensem assim. O dicionário ou a organização das nossas palavras, o repertório linguístico que a gente tem, é como se fosse um armário repleto de dez gavetas. Eu sei que aqui no exemplo tem mais do que isso, mas foi a imagem mais bonitinha que eu encontrei para ilustrar para vocês. Mas a nossa gramática, o nosso léxico, ele é composto como se fosse um armário com dez gavetas. E daí, quando nós vamos usar a linguagem na prática, seja falando, seja escrevendo, a gente vai abrir essas gavetas e selecionar dentro delas quais são as palavras que são necessárias para compor aquele enunciado que eu preciso. E eu boto dentro das gavetas palavras que têm as mesmas organizações e características. Então, cada gaveta vai comportar uma classe gramatical, uma daquelas dez classes gramaticais. E na hora do uso, eu vou puxar, vou abrir essas gavetas e vou selecionar ali dentro quais são as possibilidades linguísticas que melhor me ajudam a compor aquele enunciado. Mas, ok, eu tenho ali dez gavetas, dez classes gramaticais, mas como que a gente distribui as palavras nas diversas gavetas que a gramática nos apresenta? Eu tenho ali dez possibilidades. Como é que eu sei em qual gaveta eu coloco aquela determinada palavra? E daí eu vou dar um exemplo para vocês de se eu tenho uma palavra qualquer, como é que eu vou saber, por exemplo, se eu digo que ela é um substantivo ou um adjetivo? Se eu tivesse que selecionar entre essas gavetas, em qual eu coloco, por exemplo, a palavra francês? Que, por acaso, é uma palavra que pode estar nas duas gavetas. Mas como é que eu seleciono se naquele uso a palavra francês vai ser usada como substantivo ou vai ser usada como adjetivo? E, para isso, eu vou recorrer a um exemplo lá da biologia. A gente olha, pensando num contexto mais geral, eu posso dizer que eu tenho aqui duas árvores. Assim como eu posso dizer que eu tenho duas, três ou várias palavras. Então, vamos fazer uma analogia entre palavras e árvores. Como é que eu vou saber que tipo de árvore é a primeira e que tipo de árvore é a segunda? Observando as características que cada uma delas tem. O tipo de tronco, o tipo de folhas, como é que são as raízes. Então, cada uma dessas características vai me permitir dizer, por exemplo, que essa primeira é uma palmeira e essa segunda é uma nogueira. As características. E é assim que a gente vai entender como eu classifico, como eu coloco na gaveta correta, os tipos de palavras que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha nisso? Para isso, a gente vai recorrer, então, às nossas dez classes gramaticais. E é sobre elas que a gente vai falar a partir de agora. Primeira classe gramatical. O nosso substantivo, que é a classe gramatical de palavras variáveis. Nós temos seis classes variáveis e quatro invariáveis. O substantivo pertence às palavras variáveis, que vão dar nome aos seres. Observando essa imagem aqui, eu poderia dizer que eu tenho um menino, um banco, desenhos, quadro, giz, nuvens. Cada nome que eu tenho aqui é um substantivo. Depois, os nossos adjetivos. O adjetivo vai ser a classe gramatical, que vai me dar uma ideia de qualidade, a qualidade, defeito, origem, estado de um determinado ser. Ou seja, as características de cada um daqueles seres que os meus substantivos nomearam. Aqui eu botei uma imagem de uma fogueira. Eu posso dizer que essa fogueira, por exemplo, é alta. Posso dizer que ela é quente. Eu posso dizer que ela é bonita. Ou eu posso dizer que ela é assustadora. Tudo depende da minha relação com este objeto. Por exemplo, num São João, eu posso dizer que a fogueira é bonita. Na Inquisição, provavelmente, ela fosse assustadora. Tudo depende do contexto. Mas, cada nome que eu der aí para dar características, eu estou falando de adjetivos. E adjetivos também são palavras variáveis, porque elas fazem feminino e masculino, singular e plural. Depois, a gente tem o que vai ser chamado de artigo, que também é uma classe de palavras variáveis. Os artigos vão servir para acompanhar os substantivos, determinando-os. Ou seja, dizendo se eles são seres mais específicos ou seres mais genéricos, por assim dizer. Olha o exemplo ali. A gente tem o Snoopy. Alguém que está fora do quadrinho diz o seguinte. Tem um cachorro aqui querendo entrar. E o Snoopy pensa. Um cachorro não. O cachorro. Esse um cachorro aqui é como dizer assim. Um cachorro qualquer. Qualquer um. Agora, quando eu uso o artigo o que é definido, ele está dizendo que não é qualquer cachorro. É esse cachorro aqui. Então, a gente tem um artigo ali que serve para definir. Essa é a função ali dos nossos artigos. Depois deles, a gente chega em numeral. E não, eu não estou maluca. Não, cheguei na aula de matemática. Mas a gente precisa de palavras que deem ideia de números no momento que a gente precisa de números para a nossa comunicação. Então, o numeral vai ser aquele tipo de palavra também variável que vai indicar quantidade, ordem, multiplicação ou divisão. E daí, a gente tem aqui os tipos. Por exemplo, os cardinais indicam quantidade. Os ordinais vão indicar uma posição, uma ordem. Os fracionais vão indicar divisão. E os multiplicativos vão dar essa ideia de multiplicação. Então, aqui os numerais, como as palavras que vão nomear quantidades. Depois, tudo isso ainda nas classes variáveis. Nós temos os verbos. Que talvez, assim, a gente pudesse fazer uma aula mais adiante só sobre verbo. De tanta coisa e tão importante que é falar sobre verbo. O verbo vai ser a classe de palavras que vão variar. Em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, tem uma quantidade gigante de variação. E eles vão indicar ações, estados, fenômenos da natureza ou fatos, acontecimentos. E aqui eu dei alguns exemplos. Aqui é uma nuvem de palavras com vários exemplos de possibilidades de verbos. Como, por exemplo, encontrar, responder, construir. Tudo isso são exemplos de possibilidades de verbos que a gente pode usar. Então, aqui, talvez a nossa maior ou mais importante classe gramatical. Depois, os pronomes. Eles vão ser a classe de palavras que servem para substituir um nome ou se referir a eles. E daí aqui a gente tem um exemplo. Faltam três dias para eu entrar de férias. Então, eu, aqui é o pronome, porque vai substituir, por exemplo, o nome dessa pessoa. E daí eu achei interessante só trazer para vocês a questão do eu e do mim. Que muitas pessoas confundem. Sempre que vocês tiverem verbos posterior a esse pronome, nessa briga aqui, entre eles, quem vai ganhar é o eu. O eu, eu sempre brinco que o eu é aquela pessoa que acorda de manhã, toma um cafezinho e sai correndo. Aquela pessoa ativa, ela gosta de fazer ações. Então, sempre que vier verbo depois, a gente usa o eu. O ninja é aquela pessoa mais relaxada, que gosta de receber as coisas. Então, por exemplo, este controle é para eu usar. Ou ele entregou o controle para mim. O mim recebe e o eu faz. Adverbios. Chegamos agora na nossa primeira classe de palavras invariáveis. O advérbio vai ser aquela classe de palavras que vai indicar circunstâncias diversas. Como tempo, lugar, modo, intensidade. A gente tem aqui uma variação gigante. Eu botei um exemplo aqui de linha do tempo. Porque eu poderia dizer, por exemplo, ontem aconteceu isso daqui. Anteontem aconteceu essa outra ação. Então, cada uma dessas palavras que a gente pode usar aqui para nomear essa linha de tempo podem servir como advérbios. Depois, as nossas preposições. As preposições vão servir para unir duas palavras. Elas são, já dei esse exemplo numa aula anterior, o cimentinho entre duas palavras. Olhem o exemplo aqui. Café com leite. Café com leite. A gente tem a palavra café e leite. O com serve para juntar as duas. Pé de moleque. A gente tem a palavra pé, tem a palavra moleque. A gente tem o de ali para juntar as duas palavras. A mesma coisa vai acontecer com as nossas conjunções. Se as preposições juntam palavras, as conjunções servem para juntar duas orações. Olhem o exemplo. Vai fazer prova para o Enem? E o outro rapazinho ali responde. Não vou fazer. Não. Vou fazer. Nem, nem. Nem trabalhar. Estudar, nem estudar. Então, aqui o Nem servindo como palavra para unir essas duas orações. E, por fim, as nossas interjeições, que são a classe gramatical de palavras invariáveis, que vão dar uma ideia sobre um estado emotivo. Ou seja, elas vão dar ideia de espanto, de alívio, de surpresa. E aqui a gente tem vários exemplos que podem ser usados, como aqui o psiu ou o cruz credo. São palavras que vão dar essas ideias ali sobre o estado emotivo das pessoas ao se enunciarem. Fechamos as nossas classes gramaticais. Falamos sobre as dez. E agora, professora? Ok. Entendemos que as palavras vão se agrupar, então, conforme as suas características. Mas a gente pode jogar as palavras de qualquer maneira nas frases? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Bonita bola, menina, acho, toua forte. O que essa frase significa? Bonita bola, menina, acho, toua forte. Quem é bonita? A menina ou a bola? A menina é forte ou o chute foi forte? Olhando assim, a gente conhece todas essas palavras. A gente sabe o que elas significam. Bonita é adjetivo, bola e menina são substantivos. O a, aqui nos dois casos, são artigos. Chute ou é verbo e forte também é adjetivo. Mas desse jeito dá para entender a nossa frase? Aí a gente chega na nossa análise sintática. O que vai ser análise sintática? Precisamos pensar em sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que trata das funções das palavras na frase e das relações estabelecidas entre elas. Arranjo, combinação ou disposição das palavras na frase. Vamos olhar esse exemplo aqui de novo. Como eu posso organizar esta frase? Eu posso dizer, a menina bonita chutou forte a bola. Ou eu posso dizer, a menina forte chutou a bola bonita. Então, não adianta eu conhecer as palavras. Eu saber quais são as classes gramaticais a que elas pertencem se eu não tiver uma organização sintática. Eu preciso entender. Ok, abri a gaveta. Peguei a palavra correta. O que eu faço com essa palavra agora? É a mesma ideia, por exemplo, de ter um guarda-roupa cheio de roupa bonita e não saber organizar um look coerente. Eu faço isso às vezes. Não sei como organizar as minhas peças. Mas aqui a gente precisa saber em qual gaveta eu procuro a minha palavra. E depois, como é que eu, com esse material em mãos, organizo a minha versão final? Para isso, a estrutura da frase vai ser o alvo dos estudos da sintaxe. E eu já deixo aqui uma pergunta engatilhada para a nossa aula 17. A gente pode dizer que a estrutura da frase pode nos ajudar a compreender o sentido dela? E é com essa pergunta aqui que a gente vai iniciar a nossa próxima aula, que é a aula 17. Que a gente começa falando um pouquinho sobre sintaxe, estrutura sintática, e, principalmente, sobre sentido. Se essa estrutura nos ajuda a compreender o sentido. Agradeço a atenção de vocês. Espero vocês na nossa aula 17. Vai ser uma aula especial, porque eu amo esse conteúdo. E partiu passar. Tchau. Tchau.